Olá, igreja! Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui novamente compartilhando da Palavra de Deus, de tudo aquilo que ela tem para nos ensinar. Nesse compartilhando, nesse momento divocional, eu quero que você medite na Palavra do Senhor no Salmo 126. Salmo 126 diz o seguinte, Cântico de Romagem A Palavra de Deus nos chama a meditar e o Salmo 126 é um Salmo de alegria, um Salmo de júbilo. Em vários momentos desse Salmo nós temos essa palavra repetida, júbilo, júbilo. Começa com alegria, termina com alegria, o Senhor está restaurando o seu povo. Nós temos menção, memória, de vários momentos onde Deus restaura, mas a grande memória de restauração de Deus para com o seu povo, Israel foi do exílio da Babilônia, retomando agora com a tarefa de construir um novo templo, uma nova cidade, uma nova Jerusalém, e ali eles cantavam jubilosos porque todo o mal já tinha passado, eles saíram do exílio e estavam louvando a Deus. Mas eu quero que vocês notem, no centro desse Salmo, logo no início nós temos menção aos povos vizinhos e também ao povo de Israel. E nós temos menção aí de declarações que os povos vizinhos faziam que Israel respondia e reafirmava. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, os povos vizinhos, nações, diziam isso. O testemunho desse povo era visto, ouvido e reconhecido. E com isso o povo também dizia grandes coisas, fez o Senhor por nós. Então o povo de Israel louvava o Senhor por tudo aquilo que ele já tinha feito. Toda a alegria de Israel estava debaixo dos grandes feitos de Deus. Nós hoje também podemos nos alegrar nos grandes feitos que Deus fez e faz por nós, através de Jesus Cristo, através da restauração do nosso coração pecador e miserável. Jesus nos restaura, nos dá júbilo. E nós hoje podemos dizer também grandes coisas o Senhor fez por nós. Mas eu queria chamar você também a testemunhar essa grande alegria para os de fora, para que os de fora, as nações vizinhas ou o seu vizinho, o seu amigo, colega de trabalho não cristão, também diga grandes coisas o Senhor fez por eles e que esse eles se converta em nós. Ou seja, que essa pessoa também reconheça o Senhorio de Jesus Cristo no seu coração. Vamos viver isso durante a semana, vamos compartilhar no Evangelho, vamos viver essa vida jubilosa ao lado de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, que nos dá motivo para nos jubilarmos, nos dá motivo para nos alegrarmos nele, porque ele nos restaura. Que Deus abençoe e uma boa semana. 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 Deus abençoe e uma boa semana.